Quem você acha que nesses anos todos, ou quais as cantoras que você acha que nesses anos todos, se é que existem, foram levadas pelas gravadoras a ser na imagem da Elis? Bom, em primeiro lugar eu seria, estaria tendo um comportamento absolutamente fora de ética. E a gente pode fazer muita bobagem, muita brincadeira, muita, sabe, safadeza, assim, de uma forma irresponsável. Isso aqui é uma coisa que eu pretendo, que eu entendi como responsável. Eu não vou fazer essa brincadeira. A brincadeira a gente faz off show. O Zusa quer dizer que muita gente foi tangida a imitar a Elis? Como muita gente foi tangida a imitar a Maria Bethânia, como muita gente foi tangida a imitar a Caetano Veloso. Agora tem o seguinte, quer dizer, é uma brincadeira que eu fiz uma vez, até com você mesmo. Mamãe e papai, quando tentaram fazer a segunda Elis, nasceu o Rogério, entendeu? Te contei? Então, estamos aí. Olha, vou lá para frente, bicho, faz amor, eu vou em frente. Elis, qual a sua reação quando, numa confissão feita agora pelo Renato Teixeira, você escuta de um homem de expressão como Renato na música popular brasileira, quando ele destaca o auxílio que você deu, o sucesso conseguido com a música Romaria, e ele diz humildemente, e o bem que estava precisando naquela época? Tem muitas, eu acho que tem várias coisas, né? Uma delas, eu acho que é a satisfação de ter cumprido uma finalidade que eu mesma me impus, né? Cumprir. Acho que existe um afunilamento, a cada dia que passa mais a coisa está afunilando, 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 afunilando. Poucas pessoas vão conseguir passar por esse orifício pequeno que é a boca do funil. Tem muita gente compondo, muita gente fazendo trabalho de qualidade e tudo. Pouca gente com condições de fazer, de arcar com as despesas de uma produção independente para colocar um disco na rua. Então, eu acho que a função do intérprete é procurar autores. Até existe uma peça com esse nome, né? Não sei quantos intérpretes a procura de não sei quantos autores. Somos esses, é esse o caso da gente. Porque, inclusive, é a questão fundamental até para a própria sobrevivência da gente. Quer dizer, eu fico emocionada porque o Renato é meu amigo. Quer dizer, com o tempo, aquele cassete gravado que chegou na minha casa, gravado por uma pessoa que, com o tempo, deixou de ser um autor e passou a ser um amigo meu. Então, eu convivo de todo tipo de ansiedade, de todo tipo de proposta, de todo tipo de coisa, de buliço que passa pela cabeça do Renato. Então, eu fico contente. Um pouco por mim, um pouco por ele. Agora, eu não me sinto, assim, determinante nesses processos. Porque eu também já gravei muita música de muita gente que não vingou. Foram autores de uma música só. Sabe? Então, a brincadeira continua prevalecendo. Eu dou tiro. Quem mata é Deus. Finja que eu sou malandro. E eu nãoülludo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí